Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai trazer mais informações da nossa ronda policial. Um dos casos, a gente vai trazer a prisão em flagrante de Diana Alves Gimac, de 35 anos, envolvida com o tráfico de drogas na zona norte da cidade. É destaque de polícia que a gente traz agora para você que está acompanhando o programa, com o Fred Rocha aqui na tela. Fred. A equipe guardião da Polícia Civil apresentou dois suspeitos aqui na Delegacia Geral. Dark Salles, que foi preso no São Raimundo, na zona oeste aqui da capital, e Albert Ellis, que foi preso no município de Manacapuru. Quem vai falar mais sobre esses casos é o delegado Henrique Brasil, que é o coordenador da caravana da cidadania. Delegado, o Dark, que foi preso aqui no São Raimundo, ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão por conta de um envolvimento dele em um homicídio que aconteceu neste ano. Qual que foi a participação dele neste crime? Exatamente. Nós recebemos a informação anônima sobre um foragido do sistema penitenciário portando armas e droga. Então, chegamos ao local indicado na denúncia e encontramos o Dark. Lá, descobrimos que ele era envolvido num homicídio que ocorreu no dia 19 de junho do Correntiano, lá no próprio bairro de São Raimundo. A participação dele foi indicar a pessoa que ia morrer e dar fuga ao atirador. Então, logo em seguida, ele estava só com uma arma e a gente questionou sobre a segunda arma que sabíamos que ele possuía. E ele mencionou para a gente que prendeu, ele mencionou para a gente que vendeu essa arma para um outro rapaz, que no caso foi o Albert, e estava em Manacapuru. A equipe se deslocou para Manacapuru e identificou a arma localizada dentro da gaveta do quarto do Albert, momento que demos voz de prisão e flagrante para ele também. Analisando os celulares dos dois, encontramos um disco de droga. Eles recebiam mensagem por SMS e WhatsApp fazendo solicitações de droga, marcando encontro para entrega de droga e acabaram sendo flagranteados também pelo crime de tráfico de drogas. Então, eles vão responder, todos os dois, por associação ao tráfico, tráfico de drogas e poste legal de arma de fogo de uso restrito. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco, os outros dois vão baixar para a cadeia pública. Pois é, e também pela manhã, a polícia apresentou o Dayana Alves de Marque, de 35 anos. Ela foi presa na tarde de ontem em Cidade de Deus, na Zona Norte aqui da capital. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que ela estava com uma sacola com droga. Então, a polícia fez campana no local e acabou prendendo a Dayana em flagrante. Ela foi apresentada aqui. Quem vai explicar para a gente é o delegado Paulo Marviniê, titulado DENARC. Exatamente isso está acontecendo, né, delegado? Inclusive, a forma como a droga estava armazenada, quando vocês a prenderam com a Dayana, dentro de recipientes, é a mesma que vocês já prenderam em outras ocasiões, o que leva a crer que, de fato, se trata de um consórcio. Perfeitamente. É um consórcio que está trazendo drogas para Manaus pela BR-174, vinda de Pacaraima. Esse consórcio, ele já vem sendo investigado pelo DENARC. Tivemos uma apreensão anterior e essa apreensão de hoje foi em circunstâncias idênticas. O mesmo material, embalado da mesma forma. O que não resta dúvida é que essa quadrilha está atuando em Pacaraima, enviando droga pela BR-174 aqui para Manaus. Essa senhora que foi presa hoje, ela foi abordada pelos nossos policiais na cidade de Deus, onde ela entregaria um quilo de pasta base de cocaína. Nesse momento, ela revelou que na casa dela, ela teria mais duas garrafas de dois quilos de pasta base e mais um quilo de maconha. Essa droga foi apreendida no local, ela foi autuada por tráfico de drogas. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então, mais uma pessoa presa por conta do tráfico de drogas aqui na capital, totalizando, a polícia apreendeu com a Dayana 4 quilos de entorpecente, 3 de pasta base e 1 quilo de maconha. Daqui a pouco, ela vai ser levada para o centro de detenção feminino na BR-174. Fred Rocha para o Agora. Pega imagem de novo daquela garrafa podre, aquela garrafa toda podre, olha que lixo que é a droga, olha que lixo, sabe? Aí a pessoa se acha, né? Vou usar droga, vou não sei o quê, olha o lixo que você está colocando para dentro de você. Olha o que é a droga, literalmente é um lixo. Olha como ela armazena a droga que vai te vender. Você que é usuário, você que é adicto e achando que está abafando, olha só isso. Olha que imundice. Aí, ó. É essa podridão que você coloca para dentro de você. Agora eu quero só explicar aqui uma situação para você. O Fred disse aqui nas duas primeiras apresentações, nos dois homens que foram presos por porte ilegal de arma, que eles ainda estão sendo encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Apesar de não ter mais preso nenhum lá, daqueles presos provisórios, a cadeia pública ainda está recebendo e só a partir do dia 24 é que não vai mais chegar nenhum preso lá. Eles vão ser encaminhados direto para a unidade prisional do Puraquecuara. Ok? Agora puxa a imagem, por favor, do braço do Fred. Não? Não vai dar tempo? Tá, tem problema não. Mas nem vai dar tempo. Ou é agora ou é nunca. 11, 12 horas e 34 minutos. Queria fazer referência de novo. Queria fazer referência ao tríceps do nosso Fred, Fred Rocha, que, né, é rapidinho, é. Não, é nada. Pense num tríceps. Depois eu quero saber qual é a série, hein, Fred? Porque eu acho que mulher com o braço malhado faz toda a diferença, tá? Passa a parar de ficar se preocupando só com agachamento. 12 e 35, vamos lá, abacatinho. Você já recebeu a notícia de abacatinho. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer notícias agora lá de Parintins. É informações com o nosso Tadeu de Souza, que traz informações de caprichoso e também sobre manifestações da saúde e da educação. Vamos lá, você que tem do outro lado, Tadeu de Souza, na tela do programa. Alô, amigos do programa da comunidade. Nosso destaque hoje aqui da ilha Tupinabarana é Boi Bumbá. Ontem, o presidente do Boi Bumbá, caprichoso, e o Portal em Tempo, deu em primeira mão o furo de reportagem do Portal em Tempo ontem, no princípio da noite de ontem, com a informação da substituição de mais três itens no Boi Bumbá caprichoso. Na tela do agora. O presidente do Boi Bumbá caprichoso, Babato Pinabar, anunciou ontem a substituição de mais três itens do boi azul e branco. Foram substituídos o apresentador Fabiano Neves, que defendeu apenas um ano o item. A porta estandarte, Thaisa Brasil, e a sinhazinha, Adriane Viana. A gente fez uma análise de todos os itens que participaram do Festival 2016, onde eu já anunciei a saída do Pajéval de Santana, do Tripa Marquinhos Azevedo, da Cunhamporanga Maria Azevedo. E hoje eu estou anunciando a saída do item número um, apresentador, que é o Fabiano Neves, do item sete, sinhazinha da fazenda, Adriane Viana, e do item cinco, porta estandarte, Thaisa Brasil. Esses três itens terminam assim as trocas que nós devemos fazer para o ano de 2017. O presidente disse que um grande evento será realizado no sábado no Curral Zeca Chibelão para marcar a passagem dos 103 anos de fundação do caprichoso. Ao participar no dia de ontem de uma entrevista no programa Agora Parintins, Babá Tupinambá disse que o slogan Unidos Somos Mais Fortes não impede de fazer mudanças no bumbá. Vamos continuar com as informações aqui da ilha Tupinambarana. Parintins está vivendo uma semana de manifestações. Ontem aconteceu uma grande manifestação aqui de entidades, sindicatos, entidades da sociedade civil que estão pedindo o afastamento do prefeito Alexandre da Carbras e do vice Carmona Oliveira. Na tela do Agora. Parintins viveu ontem um dia de manifestações pedindo a saída do prefeito Alexandre da Carbras e do vice Carmona Oliveira. A manifestação foi organizada por sindicatos e outras entidades ligadas à saúde. Depois de percorrer várias ruas do centro, os manifestantes se concentraram na Câmara Municipal. Nós conversamos com o coordenador de comunicação da prefeitura de Parintins e ele disse que até o presente momento o prefeito ainda não se manifestou acerca dessas manifestações e acerca do pedido de seu afastamento e do vice Carmona Oliveira. Provavelmente ele vai conceder uma coletiva para tratar do assunto. Agora não disse quando e se será esta semana ou na próxima ou apenas quando for notificado pela Câmara Municipal que hoje pela manhã fez a leitura de um documento assinado pelo cidadão João Bosco Gomes Farias. Ele, este cidadão em nome das entidades de classe, da sociedade civil, pede uma CPI para apurar graves denúncias de irregularidades ou supostas irregularidades da gestão de Carbras e pede também o seu afastamento imediato. O procurador-geral do município, Edmaia, disse também que só vai se manifestar quando for notificado pela Câmara. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza, que se não fosse garantido, já ia dizer que ele estava pendendo para o caprichoso, viu? Quero notícias de garantido, Tadeu de Souza, até a notícia do caprichoso. Vamos lá, você que tem do outro lado, eu quero que eu puder recitar um poema. Abacatinho quando nasce, se esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. É abacate, hein? Vamos lá. Reverso 92, você que ligou para participar do nosso programa da comunidade, a hora é agora. O momento é esse. Quando eu disser alô, você vai dizer reverso 92, seu jeito reverso de ser. Atenção quem está na linha. Alô? 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 Perdeu. Perdeu, Playboy? Perdeu. Tem que dizer o nome. Alô? Quando eu disser alô, a pessoa fala reverso 92, seu jeito reverso de ser. A gente vai encerrando o programa da comunidade, amanhã eu estarei de folga. Quem estará aqui à frente do programa é Walter Frota. Walter se comporta e manda beijo para mim. Eu vou logo avisando, hein? Um grande beijo para você que está acompanhando o programa. Beijo, Tiago. No final de a gente manda um beijo, mas vale, viu? Até quinta. Tchau, gente. Tchau, gente.